17 de abril de 1996, um dia para sempre marcado na história da luta camponesa. Nesta data, uma das ações mais violentas praticada pelo Estado brasileiro contra famílias do campo chocou o país. No trecho conhecido como Curva do S, a polícia militar do estado do Pará assassinou 21 pessoas entre os milhares de trabalhadores sem terra que faziam uma marcha pacífica em direção a Belém. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Eldorado do Carajás. A revolta dos camponeses com a barbárie impulsionou o início de um dos períodos de maior efervescência da luta pela terra no país e no mundo. E abril foi instituído como o mês das mobilizações. Então a gente passa a ter a referência do abril como esse mês de fortalecimento da luta dos sem-terras em torno da desapropriação. E essa indignação, esse sentimento de revolta que toma conta das massas, impulsiona a organização a pautar o Estado brasileiro de uma forma mais contundente, compreendendo a reforma agrária agora em diversas dimensões. No estado do Pará, as primeiras ocupações já são vistas um ano após os assassinatos, como um aviso do movimento que não desistiria da reforma agrária popular. Em 1997, também é criado na Curva do Oeste um Monumento das Castanheiras, que representa, além da destruição das 21 vidas, a devastação da floresta amazônica em favor dos monocultivos. Que foram assassinados aqui na Curva do Oeste em 17 de abril de 1996. Mas o legado não fica apenas no campo da luta pela terra. Em 1998, é criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Antes de ser extinto por Jair Bolsonaro, a política foi responsável pela formação de 192 mil jovens camponeses em todo o Brasil, da alfabetização ao ensino superior. Eu sou egresso de uma turma de história do PRONERA e tantos outros jovens, adultos, tiveram a oportunidade de avançar na escolaridade a partir do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que nasce também dessa transformação desse luto em luta. Hoje é na própria juventude camponesa onde o legado de Carajás é mais latente. Anualmente é erguido na Curva do Oeste o acampamento pedagógico da juventude Josiel Alves. O evento nasceu em 2006, no marco dos 10 anos do massacre. A primeira edição durou longos 17 dias e reuniu as famílias de sobreviventes e uma grande mobilização de acampados e assentados. No espaço simbólico, são jovens que constroem os barracões que vão receber a cozinha coletiva e também o espaço das místicas e plenárias. Não é só pelo simples fato da gente estar lá acampando literalmente, mas também da gente estar meio que reconstruindo alguns processos que a gente faz dentro do MST, que é uma ocupação de terra. Então, todo ano a gente está ocupando aquele espaço também para demarcar essa memória com a juventude. As atividades protagonizadas na Curva do Oeste envolvem não só processos internos e organizativos do MST, mas também debatem os temas da conjuntura. Um dos desafios é como agregar, além da juventude sem terra, representantes de outros povos do campo, como jovens quilombolas e indígenas. São temas que a gente vai entender um pouco a nossa geopolítica nacional e internacional. São temas que a gente vai falar sobre a nossa Amazônia também, o que é que está nos tocando agora, quais são as implicações que a gente tem aqui na nossa região. Vamos falar como é que o agronegócio está avançando cada vez mais aqui sobre os nossos povos. Em 2022, depois de dois anos, o evento volta a ser feito de forma presencial. O lema é lutar é preciso. Contra o fascismo, a esperança amazônica resiste. Esses processos de resistência, de indignação, forjaram um sentimento de esperança na Curva do Oeste. Tanto que a gente até brinca que o S da Curva do Oeste transformou num S de sonho. Onde está tudo?